O maior desmatador da Amazônia de todos os tempos, Ezequiel Antônio Castanha, foi preso pelo Ibama no último sábado no Pará. A ação contou com a participação da Polícia Federal e da Força Nacional. A prisão de Castanha faz parte da Operação Castanheira, uma parceria entre Ibama, Ministério Público Federal, Receita Federal e Polícia Federal que desarticulou a maior quadrilha que operava na região e que respondia por 20% de todo o desmatamento da Amazônia.